Agora minha missão é procurar uma dessas bikes ali, essas bikes do Itaú aqui, para fazer um tour pelas ruas e conhecer o máximo possível de monumentos da cidade. Então vou lá. Falou galera! Agora vou aqui pegar uma EcoBici, para dar um rolê aqui na cidade. Já abri aqui o app da EcoBici. Estou aqui. Aqui diz quantas bicicletas tem disponível. Deixa eu ver, 7 bicicletas. Pronto, agora eu vou tentar desbloquear a bicicleta. Eu recebi esse código. Eu tive que fazer outro cadastro, porque o meu já estava usado. Estão fazendo uma obra ali. Aí eu vou e ponho o código. E ponho o código aqui. E aí desbloqueio. E se você não tem seu app instalado, você vem aqui na Apple Stories ou na Play Stories e digita EcoBici. Escolhe esse Buenos Aires, BA. Abre, faz seu cadastro. Vai precisar de e-mail, cartão de crédito para confirmação. Logo após é estornado a cobrança. Faz seu login. Eu tenho dois logins, porque eu fui banido. Passei da hora. Você só é permitido ficar uma hora com a bicicleta. E tem que renovar na estação. Ou devolver a bicicleta. Aí aparece um mapa. Esse aqui é os dados. Aí aparece um mapa. Após o mapa, você recebe um código ao clicar na estação. E põe aqui. Agora, galera, o desafio vai ser gravar e caminhar. E põe aqui. Escola de cinema. Meu Deus, essas ruas são muito bonitas, viu? Agora eu vou ter que pedir aquele like caprichado. Se inscreva no canal. E comentem, comentem. Aí digam o que vocês acharam. Espero ter ajudado vocês, viu? Curtam geral. E tchau. Até a próxima. Assista outro vídeo, porque está tudo muito emocionante. E logo abaixo, na descrição do vídeo, você curte aí todas as redes sociais, tudo o que acontece e vê simultaneamente.